E uma mulher é presa transportando aproximadamente um quilo de cocaína amarrado ao próprio corpo. A prisão, segundo a polícia, foi resultado de uma denúncia anônima. A mulher foi presa nas proximidades de senador Guiomar. A polícia acredita que ela possa ser apenas uma mula do tráfico. Nós vamos agora ver esse material com a repórter Jaqueline Telles. Jaqueline. Olá, Glória Silva. Foi por volta das três horas da tarde desta quarta-feira, onde a Delegacia de Repressão Entorpecente, a DRE, a Polícia Civil, prendeu em flagrante delito a jovem Marla Antônia da Silva e Silva, de 20 anos de idade. Ela foi presa por estar transportando cerca de um quilo de cocaína amarrada em seu corpo. Aqui em cima da mesa, nessa balança da Polícia Civil, está aí o material entorpecente, a droga envolvida em grex, não é isso mesmo? O Jair Fernandes, nosso cinegrafista, essa droga vinha amarrada no corpo de Marla. Ela foi presa dentro de um táxi, ali na BR-317, quando seguia, vinha de Brasileia, sentido Rio Branco. Eu estou aqui com o delegado Tiago Fernandes, da DRE, que vai explicar para a gente como que vocês conseguiram, delegado, interceptar a Marla. Essa prisão foi o resultado de uma denúncia, uma denúncia anônima, a qual a pessoa informou que essa jovem estaria trazendo essa droga de Brasileia para Rio Branco em um táxi. Após essa informação, nós montamos uma barreira e conseguimos prendê-la quando ela estava nas proximidades da cidade de Senador Guelmar. Apesar dela afirmar que a droga é dela, mas pelas características e pela forma com que foi apreendido o entorpecente, nós acreditamos que ela seja apenas uma mula. E daí vai começar um trabalho de investigação por parte da DRE, para ver se nós conseguimos chegar até o proprietário do entorpecente. E essa droga provavelmente foi comprada ali na Bolívia, né? Sim, muito provável que sim. Apesar dela afirmar que ter recebido em Brasileia, mas nós acreditamos que tenha vindo da Bolívia, até de onde foi que saiu o táxi. Agora, delegado, a Marla não é reprimária, né? Ela já teve outras passagens pela polícia. Isso, ela tem uma passagem por tentar entrar com o celular dentro do presídio e também por via de fato. Agora, quais são os procedimentos aí com ela? Nós já concluímos o flagrante delito, concluímos o inquérito policial e ela será encaminhada ao presídio na manhã da quinta-feira. Jaqueline Teles para o Gazeta Alerta.